Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Giléu que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais uma batalha aqui no multiplayer online do jogo Overwatch Trazendo mais uma vez a Echo, olha só que bacana! Hoje com a skin Fibra de Carbono A Oriza tem uma skin Fibra de Carbono também, muito parecida com essa skin São ômnicos os dois, tanto a Oriza quanto a Echo, são dois ômnicos Bom, vamos ver como é que eu me saio nessa partida, porque eu já mostrei a Echo pra vocês É uma personagem nova, a mais recente aí de Overwatch Só que a primeira partida que eu joguei e mostrei pra vocês, eu caí num time muito bom Nós vencemos muito rapidamente, não deu pra mostrar nem a habilidade suprema Eita nóis, e pelo jeito eu estou jogando hoje contra um time bom aqui O pessoal já veio pra cima Ah, eu tenho uma raiva dessa bolinha aí, desse rato bola, que eu nem vou falar pra vocês Quem que era ali? Era o McCree? Tem que ficar esperto com esse cara Porque a minha personagem não tem muita vida, olha só, 200 de vida Se eu tomo um tiro aí do McCree na cabeça, olha só caramba meu O negócio tá difícil, os caras já estão tomando a área Então nós temos aqui que tomar a área e nós temos que controlar essa área até a nossa porcentagem chegar a 100 Se a gente conseguir isso, a gente ganha Só que a equipe adversária está na frente, olha só Eles já conseguiram controlar a área, já tá subindo ali a porcentagem deles Se eles conseguirem elevar a 100, eles ganham Ganham esse round, não a partida Caramba, tá difícil... Você pode comprar aí com pontos, com dinheiro Que você vai ganhando conforme você vai jogando Você vai ganhando aí Ah, meu filho, agora eu te pego, hein, miserável Não foge não Olha que lazarento Tava quase morrendo Fugiu Ah, foi pra onde? Nossa, desapareceu Tava quase morrendo Ah, ele já passou por ali Ele já pegou vida com certeza Então conforme você vai jogando Você vai ganhando caixas E dentro dessas caixas Você pode encontrar skins Você pode encontrar sprays Falas Poses de vitória E você pode ganhar dinheiro também Caramba, tudo bem Morri, mas matei, né? Morri, mas matei Eu consegui jogar Olha só Que legal Bom, pelo menos eu tirei um aí do time adversário também Eu preciso melhorar, caramba Vocês viram que eu consegui jogar as bombas aderentes? As bombas aderentes são interessantes Porque matam por efeito retardado Você joga no cara, ele te mata Mas depois ele morre também Depende do personagem, é claro Se for um personagem tanque Que tiver muita vida Você não consegue matar, não Caramba, eu preciso melhorar Não tô jogando bem, não Esse round aqui tá complicado Nós estamos quase passando Ah, vem cá, miserável Nossa, meu Esse cara é muito chato O cara vai fugindo Quando você tá matando ele Quando faltou nada O lazarento consegue fugir Ai, meu Deus do céu Eu preciso pegar um Ah, não Ai, meu Deus do céu Eu vou explodir aqui Nossa senhora Quase que eu fui pro saco Não tem problema Porque aqui, daqui a pouco Aparece uma vidinha Vocês estão vendo Então eu espero a vida aparecer Enquanto isso Eu vou destruindo essas minas Senão quando eu for sair daqui Eu explodo e me estrepo E eles tão pegando De novo lá Olha só Eles conseguiram dominar Eles conseguiram controlar A área ali central Que é a área Que a gente precisa controlar Essa é a habilidade suprema Aí da eco Eu consigo me transformar Num outro personagem Ah, meu filho Agora você se lascou Porque eu tenho a habilidade suprema São duas habilidades supremas seguidas Olha só A minha E peguei também Aí de soldado 76 Nossa, mandei muito bem Caramba Merece aqui uma jogada da partida Cinco abates em série Garantir aqui o local Caramba, tô em chamas Olha no canto inferior esquerdo da tela Que eu tô em chamas Nossa senhora Legal, hein Gostei dessa personagem Viu Gostei Uma personagem boa Interessante Tô gostando De jogar Com ela Já entrou aqui Entre os meus personagens Preferidos Tô gostando bastante Segura aqui Meu feixe concentrado Que não deu muito certo Não A outra lazarenta Ela tá Eles tem uma eco Também Todo mundo tem eco Né Então próximo Do lançamento do personagem É claro que todo time Vai ter uma eco Com certeza Chegamos ali a 91% Caramba Tinha que segurar mais um pouquinho Pra gente vencer Vamos ir voando Porque voando Você consegue se movimentar Muito mais rapidamente Vocês perceberam Que andando A eco é meio lentinha Andando ela é meio lentinha Mas voando Ou planando Lembrando que você pode Ah, peguei Ai meu Deus Preciso de vida Senão eu vou pro saco Caramba Faltava um pouquinho Pra recarregar O objetivo falhou Porra, perdemos, hein O time é bom O time adversário é bom Meu time também Né, não é que é ruim Ruim Não, eu também joguei mal Esse primeiro round aqui Eu não joguei bem, não Já aproveita aí Pra deixar o seu like no vídeo Pra me consolar, por favor Deixa o seu gostei Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil Ou CJBR Lembrando que eu sou o Leo Engileu Ou Leonardo Me chamou aqui Das três maneiras E ativa o sininho, hein Muito importante Você ativar o sininho Senão você não fica sabendo Dos próximos vídeos Vai perder muita coisa legal Vocês viram que ela não tem rosto, né É um holograma ali É um robô Que tem um projetor de holograma Ali na frente da face E ela forma Esse rosto aí holográfico Ela não tem um rosto É um holograma Bom, vamos ver se eu jogo melhor aí Nesse segundo round Se eu não jogar melhor também Já era, né Se perdesse aqui Já era E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?